God is not great. O religião posons é veriting. Deus não é grande. Christoperitens, capítulo 5. As alegações metafísicas da religião são falsas. Sou o homem de um único livro. Tomás de Aquino. Nós sacrificamos o intelecto a Deus. Inácio de Loyola. A razão é a meretriz do diabo, que nada pode fazer a não ser difamar e prejudicar tudo o que Deus diz e faz. Martinho Lutero. Olhando para o alto, para as estrelas, sem muito bem que se for por elas, posso ir para o inferno. W. H. Oden. Timor e Lovingone. Escreve antes que jamais teríamos de confrontar outra vez a fé impressionante de um Tomás de Aquino ou um Maimonides, em contraste com a fé cega de seitas milenares e absolutistas, das quais temos um suprimento aparentemente ilimitado e infinitamente renovável. E isso ocorre por uma simples razão. Fé desse tipo, do tipo que pode aguentar pelo menos por algum tempo um confronto com a razão, é agora claramente impossível. Os primeiros pais da fé, eles fizeram questão de assegurar que não houvesse mães. Viviam num tempo de abissal ignorância e medo. Maimonides não incluiu, no seu guia dos perplexos, aqueles que ele não considerava dignos do esforço. Os povos turcos, negros e nômades, cuja natureza é como uma natureza de animais sem fala. Aquino meio que acreditava em astrologia e estava convencido de que o núcleo plenamente formado, não que ele conhecesse a palavra como nós a conhecemos, de um ser humano estava contido dentro de cada espermatozoide individual. Tudo que nos resta é lamentar as palestras sombrias e estúpidas acerca de continência sexual das quais poderíamos ter sido poupados se esse absurdo tivesse sido exposto antes do que foi. Agostinho era um fantasista autocentrado e um geocêntrico ignorante. Estava culpadamente convencido de que Deus se importava com o seu roubo trivial de algumas pereiras sem importância e bastante persuadido, por um solipsismo análogo, de que o Içô girava em volta da Terra. E também fabricou a louca e cruel ideia de que as almas de crianças não batizadas eram mandadas para o limbo. Quem é capaz de imaginar a carga de sofrimento que essa doentia teoria impôs a milhões de pais católicos durante os anos? Até sua canhada e apenas parcial revisão pela igreja da nossa época, Lutero tinha terror de demônios e acreditava que os mentalmente perturbados eram obra do diabo. Malmé, alegam seus seguidores, pensava, assim como Jesus, que o deserto pululava de digins, ou espíritos malignos. Deve-se afirmar claramente, a religião vem de um período da pré-história humana em que ninguém, nem mesmo o poderoso demócrito, que concluiu que toda a matéria era feita de átomos, tinha a menor ideia do que se passava. Ela provém da aflutiva e medrosa primeira infância da nossa espécie e é uma tentativa infantil de atender a nossa inescapável demanda de conhecimento, bem como de conforto, segurança e outras necessidades infantis. Hoje, o menos culto dos meus filhos sabe muito mais sobre a ordem natural que qualquer um dos fundadores de religiões. E seria gostoso pensar que, embora a conexão não seja totalmente demonstrável, é por isso que parece tão pouco interessado em mandar seus semelhantes humanos para o inferno. Todas as tentativas de conciliar fé, consciência e razão estão consignadas ao fracasso e ao ridículo, precisamente por esses motivos. Leio, por exemplo, sobre alguma conferência ecumênica de cristãos que desejam mostrar sua mente aberta e convidam alguns físicos para participar. Mas sou compelido a recordar o que sei, que, para começar, Em primeiro lugar, não existiriam tais igrejas se a humanidade não tivesse medo do clima, do escuro, da peste, do eclipse e de todo tipo de outras coisas não explicáveis facilmente. E também se a humanidade não tivesse sido obrigada a pagar, sofrendo a dor de consequências extremamente angustiantes, dízimos e taxas exorbitantes que agora éramos imponentes e difíceis da religião. É verdade que cientistas às vezes foram religiosos ou, no mínimo, supersticiosos. Sir Isaac Newton, por exemplo, era um espiritualista e alquimista de um tipo particularmente irrisível. Frigoli, um ex-agnóstico que ficou apaixonado pela ideia de desígnio, ou projeto, foi o astrônomo de Cambridge que cunhou o termo Big Bang. Aliás, ele veio com essa expressão tola numa tentativa de desacreditar o que agora a teoria aceita para a origem do universo. Esse foi um dos tiros que, por assim dizer, saíram pela culatra, uma vez que, da mesma maneira que a teoria impressionista e sufragista, foi adotado por aqueles a quem era dirigido. Stephen Hawking não é crente, e quando foi convidado a Roma para se encontrar com o falecido Papa João Paulo II, pediu que lhe fossem mostrados os registros do julgamento de Galileu. Mas ele fala sem constrangimento da chance de a física conhecer a mente de Deus. E isso agora parece uma metáfora bastante inofensiva. Como, por exemplo, quando os Beachos cantam e dizem, Buenlicnos, só Deus sabe. Antes de Charles Darwin revolucionar todo o nosso conceito sobre as nossas origens, e de Albert Einstein fazer o mesmo com o começo do nosso cosmo, muitos cientistas, filósofos e matemáticos assumiam o que poderia ser chamado de posição em cima do muro e professavam uma ou outra espécie de deísmo, sustentando que a ordem e a previsibilidade do universo pareciam de fato implicar um projetista, se não um projetista que participasse ativamente dos assuntos humanos. Essa postura de transigência era lógico e racional para a época, e sobretudo influente entre os intelectuais da Filadélfia e da Virgínia, tais como Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, que conseguiram capturar um momento de crise e usá-lo para introduzir valores do iluminismo nos documentos da Fundação dos Estados Unidos da América. Contudo, como São Paulo inesquecivelmente disse, quando se é criança, a pessoa sente e pensa como criança, mas quando se torna homem, deixam-se de lado as coisas infantis. Não é possível localizar o momento exato em que homens estudados deixaram de jogar a moeda entre um criador e um longo e complexo processo, ou cessaram de tentar sentir a diferença deísta, mas a humanidade começou a crescer um pouco nas últimas décadas do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX. Charles Darwin nasceu em 1809, no mesmo dia que Abraham Lincoln, e não há dúvidas sobre qual deles provou ser o maior emancipador. Se alguém tivesse de imitar a bobagem do arcebispo, se ele tentasse vir com a data exata na qual a moeda conceitual caiu consistentemente de um lado, seria o momento em que Pierre-Simon de Laplace foi convidado a se encontrar com Napoleão Bonaparte. Laplace, 1749-1827, foi o brilhante cientista francês que levou o trabalho de Newton um passo adiante e mostrou, por meio do cálculo matemático, como as operações do sistema solar eram aquelas de corpos girando sistematicamente num vácuo. Quando, mais tarde, ele voltou sua atenção para as estrelas e nebulosas, postulou a ideia de colapso e implosão gravitacional, ou aquilo que agora tranquilamente chamamos de buraco negro. Num livro em cinco volumes intitulado Mecânica Celeste, ele apresentou tudo isso e, como muitos homens de seu tempo, também era intrigado com o Planetário, um modelo funcional do sistema solar visto, pela primeira vez, de fora. Tudo isso agora são lugares comuns, mas na época eram revolucionários, e o imperador pediu para se encontrar com Laplace e ganhar de presente um conjunto de livros ou, os relatos de Féren, uma versão do Planetário. Pessoalmente desconfio que o coveiro da Revolução Francesa queria o brinquedo e não os volumes. Era um homem apressado e tinha conseguido fazer com que a igreja batizasse sua ditadura com uma coroa. Em todo caso, na sua maneira infantil, exigente e insensível, ele quis saber por que a cifra de Deus não aparecia nos cálculos de Laplace. E aí veio a tranquila, sublime e refletida resposta. Ginaipas besou em dissetipoteca um acento grave. Se eu não preciso dessa hipótese, Laplace se tornaria marquês e poderia mais modestamente ter dito, funciona bem sem essa ideia, majestade, mas simplesmente afirmou que não precisava dela. E nós tampouco. A decadência, o colapso e o descrédito da adoração a Deus não começam em nenhum momento dramático, tal como o histrônico e autocontraditório pronunciamento de Nietzsche de que Deus estava morto. Nietzsche não poderia ter sabido disso, ou feito a suposição de que Deus algum dia tivesse estado vivo. Mais do que um padre ou curandeiro poderia declarar saber-vontade de Deus. Não, o fim da adoração a Deus se manifesta no momento, que se revela de forma um tanto mais gradual, em que se torna opcional, ou apenas uma entre muitas crenças possíveis. Para a maior parte da existência humana, deve-se ressaltar, essa opção não existia realmente. Sabemos, pelos muitos fragmentos de textos e confissões queimados e mutilados, que sempre houve seres humanos que não estavam convencidos. Mas desde o tempo de Sócrates, que foi condenado à morte por difundir um insalubre ceticismo, era considerado pouco aconselhável imitar o seu exemplo. E, para bilhões de pessoas ao longo dos tempos, a questão simplesmente não veio à tona. Os devotos do barão Samé de Noite desfrutavam do mesmo monopólio, fundado sobre a mesma coerção bruta, que os de João Calvino em Genebra ou Massachusetts. Escolho esses exemplos porque são ontem em termos de tempo humano. Muitas religiões agora se apresentam diante de nós com sorrisinhos insinuantes e mãos estendidas, como um comerciante pegajoso no bazar. Oferecem consolo, solidariedade e elevação, competido como estão no mercado. Mas nós temos o direito de lembrar como se comportaram barbaramente quando eram fortes e faziam ofertas que as pessoas não podiam recusar. E se por acaso nos esquecemos de como era isso, basta olhar os estados e as sociedades onde o clero ainda tem o poder de ditar seus termos. Os patéticos vestígios podem ainda ser vistos, em sociedades modernas, nos esforços feitos pela religião para assegurar o controle sobre a educação, ou de cisimir de impostos, ou de adotar leis que proíbem as pessoas de insultar onipresente e onisciente divindade, ou mesmo seu profeta. Na nossa nova condição medíocre e semissecular, mesmo os religiosos falam com constrangimento do tempo em que os teólogos discutiam sobre proposições fúteis com fanática intensidade, à medida do comprimento das asas dos anjos. Por exemplo, ou a discussão de quantas dessas figuras míticas podiam dançar sobre a cabeça de um alfinete. Obviamente é aterrador lembrar quantas pessoas foram torturadas e mortas, e quantas fontes de conhecimento foram lançadas às chamas, em fictícios debates sobre a trindade, ou sobre o aditmo-sumano, ou sobre a chegada de um falso messias. Mas para nós é melhor não cair no relativismo, ou no que Peton Pisson chamou de enorme condescendência da posteridade. Os obsessivos escolásticos de idade média faziam o melhor que podiam com base em informação irremediavelmente limitada, no sempre presente medo da morte e do julgamento, expectativa de vida muito baixa e uma plateia de letrados, vivendo com frequência no temor genuíno das consequências de erros. Esforçavam suas mentes o máximo possível, desenvolvendo sistemas bastante impressionantes de lógica e dialética. Não é culpa de homens como Pedro Abelardo se tinham de trabalhar com cacos e pedaços de Aristóteles, de quem muitos escritos foram perdidos quando o imperador cristão justiniano fechou as escolas de filosofia, mas que foram preservados em traduções árabes em Bagdá e então retransmitidas para uma Europa crista ignorante por meio da andaluzia judaca e muçulmana. Quando esta se apossou do material irrelutantemente reconheceu que houvera discussão inteligente sobre ética e moralidade antes do suposto advento de Jesus, tentaram com o máximo empenho quadrar o círculo. Não temos muito a aprender com o que pensavam, mas muita coisa a aprender com como pensavam. Um filósofo e teólogo medieval que continua a falar com eloquência através dos séculos é Guilherme Ocão, às vezes conhecido como Guilherme de Ocão, ou Ocão, e, presumivelmente, em homenagem a sua aldeia natal em Surrey, em Inglaterra, que ainda ostenta o nome, ele nasceu em data desconhecida para nós e morreu, em provável grande agonia e medo, e supostamente da medonha morte negra, em Munique, no ano de 1349. Era franciscano, em outras palavras, acólito do anteriormente mencionado mamífero de quem se dizia ter pregado para os pássaros, e, portanto, condicionado a uma abordagem radical da pobreza, o que o fez entrar em colisão com o papado de Avignon em 1324. A disputa entre o papado e o imperador acerca da divisão secular e eclesiástica de poderes é irrelevante para nós neste momento, já que ambos os lados em última instância perderam. Mas Ocão foi obrigado a buscar até mesmo a proteção do imperador em face do mundanismo papal, confrontado com acusações de heresia e ameaça de excomunhão. Ele teve a força moral de responder que o próprio papa era o herege, não obstante, e por ter sempre argumentado no fechado quadro de referência cristão, mesmo as autoridades cristãs mais ortodoxas admitem que ele foi um pensador original e corajoso. Estava interessado, por exemplo, nas estrelas, sabia sobre as nebulosas muito menos que nós, ou do que Laplace, na verdade, não sabia nada sobre elas, mas empregou-as para uma interessante especulação, assumindo que Deus pode nos fazer sentir a presença de uma entidade inexistente, e assumindo, além disso, que ele não precisa dar-se a esse trabalho se o mesmo efeito pode ser produzido em nós pela presença real dessa entidade. Ainda assim Deus poderia, se quisesse, levar-nos a acreditar na existência das estrelas sem que elas estivessem realmente presentes. Todo efeito que Deus causa por meio da mediação de uma causa secundária, ele pode produzir imediatamente por si mesmo. No entanto, isso não significa que devamos acreditar em qualquer coisa absurda, já que Deus não pode causar em nós conhecimento tal que, por meio dele, uma coisa é estar como estando evidentemente presente apesar de estar ausente, pois isso envolve uma contradição. Antes de você começar a tamborilar seus dedos ante a enorme tautologia que aqui para, como ocorre em tão grande parte da teologia e da teodiceia, considere o que Padre Copleston, o eminente jesuíta, tem a dizer em seu comentário. Se Deus tivesse aniquilado as estrelas, ainda assim poderia causar em nós o ato de ver o que um dia foi, na medida em que o ato é considerado subjetivamente, da mesma maneira que ele poderia nos dar uma visão do que será no futuro. Qualquer um dos atos seria de apreensão imediata, no primeiro caso do que foi e no segundo caso do que será. Isso é realmente muito impressionante, e não só para a sua época. Foram necessários vários séculos desde Ocão para se chegar à compreensão de que, quando erguemos os olhos para as estrelas, frequentemente estamos vendo luz de corpos distantes que há muito deixaram de existir. Não importa particularmente que o direito de olhar através de telescópios e especular sobre o resultado foi obstruído pela Igreja. Não é culpa de Ocão e não há lei geral que obriga a Igreja a ser tão estúpida. E, partindo do inimaginável passado interestelar que envia luz através de distâncias que confundem nossos cérebros, chegamos à compreensão de que também sabemos algo sobre o futuro do nosso sistema, inclusive a sua taxa de expansão e a noção de seu eventual término. No entanto, e de modo crucial, agora podemos fazer isso abandonando, ou até mesmo, se você insiste, retendo, a ideia de Deus. Mas em qualquer um dos casos, a teoria funciona sem essa premissa. Se preferir, você pode acreditar num articulador divino, mas não faz diferença nenhuma. E essa crença entre astrônomos e físicos se tornou privada e bastante rara. Foi na verdade Ocão quem preparou nossas mentes para essa conclusão não bem-vinda. Para ele, Ocão divisou um princípio de economia, popularmente conhecido como navalha de Ocão, que se baseia para seu efeito em se desfazer de premissas desnecessárias e aceitar a primeira explicação ou causa suficiente. Não multiplica entidades além do necessário. E esse princípio se estende, tudo o que é explicado mediante a afirmação de algo diferente do ato de compreender, escreveu ele, pode ser explicado sem a afirmação dessa coisa distinta. Ele não tinha medo de seguir sua própria lógica aonde quer que esta pudesse levá-lo e antecipou a vinda da verdadeira ciência, ao concordar que era possível conhecer a natureza de coisas criadas sem qualquer referência ao seu Criador. De fato, Ocão afirmou que não pode ser estritamente provado que Deus, se definido como um ser que possui as qualidades de supremacia, perfeição, exclusividade e infinidade. Existe. No entanto, se alguém pretende identificar uma causa primeira para a existência do mundo, pode-se optar por chamá-la de Deus, mesmo que não se saiba a natureza precisa dessa causa primeira. E mesmo a causa primeira tem suas dificuldades, já que uma causa em si necessita de outra causa. É difícil ou impossível, escreve ele, provar contra os filósofos que não pode haver uma regressão infinita em causas do mesmo tipo, onde uma pode existir sem a outra. Logo, o postulado de um projetista ou criador apenas erga a questão irresponsável de quem projetou o projetista ou criou o Criador. A religião, a teologia e a teodiceia, agora sou eu falando, não o Ocão, tem consistentemente fracassado em superar essa objeção. O próprio Ocão simplesmente precisou cair de volta na irremediável posição de que a existência de Deus só pode ser demonstrada pela fé. Credo que é absurdo. Nas palavras do Pai da Igreja até Tuliano, de forma a desarmar ou aborrecer, segundo o gosto de cada um, acredito porque é absurdo. É impossível discutir seriamente com tal ponto de vista, se é preciso ter fé para acreditar em alguma coisa. Então a probabilidade de que essa coisa tenha alguma verdade ou valor diminui de maneira considerável. O trabalho mais duro de inquirir, provar e demonstrar é infinitamente mais gratificante, e nos tem confrontado com descobertas muito mais milagrosas e transcendentes que qualquer teologia. Na verdade, o salto de fé, para lhe dar o memorável nome que é seu acortado rei que Erkegaard conferiu, é uma impostura, como ele próprio assinalou. Não é um salto que pôde ser dado de uma vez por todas. É um salto que precisa continuar sendo executado sempre e sempre, apesar do acúmulo de evidência contrária. Esse esforço é na verdade demasiado para a mente humana e leva a delírios e manias. A religião entende perfeitamente bem que o salto está sujeito a retornos nitidamente decrescentes, e é por isso que na verdade ele não se baseia absolutamente na fé, mas investiço corrompe a fé e insulta a razão oferecendo evidência apontados para provas confeccionadas. Essa evidência e essas provas incluem argumentos de projeto, revelações, punições e milagres. Agora que o monopólio religioso foi quebrado, está no mapa interior de qualquer ser humano ver essas evidências e provas como as fragilmente concebidas invenções que, na verdade, são.